E aí o slogan ficou, Better Ink, Better Hands, Alcabones. Minha família é descendente de ciganos, então todo mundo da família trabalha com alguma coisa manual. Meu irmão gosta de mexer com madeira, minha mãe pintava tecido, minha avó trabalhava com artesanato manual também, e eu com desenho. Quando eu conheci o Didi Tattoo, na época que ele era, ele trabalhava num outro estúdio, no que ele trabalhava anteriormente, e eu não fui pra fazer uma tatuagem com ele, eu fui pra fazer uma tatuagem simples, era um fine, um fine line, foi até essa tatuagem da adrenalina. E aí o tatuador, que tava me tatuando, falou, pô, o Didi faz a parte de realismo aqui, quando você precisar de um realismo, quando quiser. Aí o Didi foi, mostrou o trabalho dele pra mim, e ficou com aquilo na cabeça, pô, fazer um realismo, pô, fazer um realismo. Até certo dia que ele me procurou, a gente se encontrou na rua, cara, foi muito engraçado isso. Ele, pô, mano, tô querendo fazer uma tatuagem, pensei em fazer uma caveirinha no dedo. Aí eu falei, vamos embora. Cara, a gente saiu pra fazer essa tatua, era umas 11 horas da noite. Eu devo ter demorado umas 3 horas pra fazer, porque eu parava, eu tomava uma água e parava, e sentia um pouco mais de dor. Então demorou, aí dei uma desmaiada também. Ele tem esse problema, quando eu sinto muita dor, assim, eu, tipo, apago, né? E aí eu apaguei, cara. Do nada, o Diógenes falou, e aí, mano, tudo bem? Eu, tipo, virando o olho assim. Falei, mano, tá doendo pra caralho, velho, tô aguentando. Aí depois vai, depois que dá a primeira desmaiada, é como se, tipo, passou o boi, passou a boiada, entendeu? Desmaiou a primeira vez, ah, então, tranquilo. E foi aquele rolê de domingo, sabe? Estúdio fechado, tudo, só a gente, foi legal. E ali foi se tornando uma amizade. Aí chegou uma hora que eu acabei saindo do estúdio. Aí teve um dia que a gente foi comer um hambúrguer, eu e o Caio. E eu comentando sobre as coisas, ele falou, pô, meu, por que a gente não monta um lugar que não seja um estúdio? A gente queria fazer um lugar, uma extensão da nossa casa. A gente queria receber os nossos amigos, a gente queria receber os amigos dos nossos amigos. A gente queria confraternizar, a gente queria passar tempo dentro desse estúdio, que a gente não tinha um nome ainda. Eu gosto muito de crânio, de ossos, essas coisas. Tenho carro antigo, gosto da época dos carros antigos, da época das pin-ups. Era tudo muito mais charmoso. Então eu gosto muito da época do Capone. Aí o Caio, pô, meu, eu também gosto. Também gosto de carro antigo. Ele é suspeito também, tem uma caveira no dedo, né? Eu falei, meu, por que a gente não faz uma junção de máfia com ossos, né? A gente ficou bebendo vários nomes, vários, 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 até que a gente chegou no Alca Bones. O Alca de Alcapone, Bones de Ossos. Eu tava muito feliz, mas eu não tava 100% satisfeito. Eu achava que precisava de uma... Precisava de um slogan. Precisava de uma... Precisava de uma pincelada final, assim, sabe? De uma assinatura. Aí eu fui buscar, acho que na minha maior bagagem, que é viajando o mundo. Voltei pras minhas viagens, voltei pras minhas experiências. Eu lembro que um dos períodos muito incríveis da minha vida, que foi a minha primeira vez na West Coast, na Califa. No meu primeiro dia, uma situação também muito ímpar, muito singular, que aconteceu comigo. Eu fui comer uma pizza. Porque foi o restaurante que eu achei aberto. E era uma pizzaria Papa John's. E aí, durante aquele período na Califórnia, eu só ficava escutando muito, mas muito, muito anúncio do Papa John's. E era... Alright, Papa John's. How are you there? Very ingredients, my tomatoes. Falava, 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 falava e tipo... Better ingredients, better pizza. Papa John's. E eu ficava aqui na cabeça. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Falei, cara... Better ingredients, better pizza. Papa John's. Cara... Como é que eu posso... Fazer esse flow pra tatuagem? E aí, eu falei, cara... Uma das coisas que a gente se preocupa aqui é com... A qualidade do material. Uma das coisas que a gente busca e faz tipo um trabalho de garimpo, né? Isso o Didi faz muito melhor do que eu. É garimpar os melhores tatuadores no Brasil inteiro. Então, assim, são as melhores mãos que a gente quer. O nosso material é realmente o melhor material possível. E aí o slogan ficou. Better ink, better hands. Então, tem mais do que bons profissionais, mais do que um bom ambiente pra se estar, tem muita energia, tem muita vida aqui dentro. Foram momentos, assim, horas de dedicação e de risadas. Eu lembro também que isso foi... A gente abriu o Alcabones em 2018, um pouquinho antes do carnaval. E eu tinha a trip marcada. E eu falei assim, cara, eu não quero viajar. Que isso, eu vou ficar mais de 200 dias fora e aqui eu vou... Eu acabei de parir meu filho com ele, com a mãe. Acabei de parir meu filho com a mãe, Diógenes. Como é que eu vou pra Rússia de carro e vou deixar isso aqui? Então, foi um período que foi assim... Nossa, eu vou porque é um objetivo e tal, mas vou com dor no coração, cara. Vou sentido. Então, toda a história mesmo, toda a ideia que a gente tinha, a gente conseguiu concretizar todo o espaço harmônico, todos os ambientes, todas as experiências que a gente também pensa em passar, seja num flash day de comemoração de um ano, seja num flash day de 12 horas seguidas. Tudo a gente consegue passar, porque a gente faz de peito aberto mesmo, a gente faz de coração. Se tornou um negócio. A nossa paixão se tornou um negócio. Então, o Alcabones pra mim é isso, é experiência, é sonhos. Como foi feito pra gente receber os amigos, então, nada melhor do que você chamar um amigo em casa e um amigo virar pra você e falar, meu, é do caralho sua casa. Então, o Alcabones, pra gente, o mais tesão de tudo, é a pessoa entrar, ver um puta de um ambiente, que é diferente de todos os outros estúdios de São Paulo, CIPA Brasil. É ser bem atendido, é tomar uma cerveja gelada, é sair com a Tatu que ele sempre sonhou, com o artista que ele queria, e levar pro resto da vida essa experiência. O que a gente quer é deixar uma marca, é falar, meu, com quem que você fez? Fiz com o Didi, fiz com o Caio, fiz com algum outro artista do estúdio, lá no Alcabones. Então, é a experiência. O Alcabones, pra mim, é a experiência. Quantas vezes a gente tava em festa também, aí chegou sete da manhã, pô, vamos pra casa, vamos pra casa. Vamos pra casa não, mano, vamos pra Alcabones, vamos fazer uma Tatu lá. A gente trazia a galera e fazia Tatu, sete da manhã, oito da manhã. É, é uma extensão da minha casa, é quase um ar. Aí, cara, se liga. Acabou de virar. Caralho, do canal? É. Porra, caralho, mano! Parabéns, moleque, ótimo. Pedi a plaquinha já. Caraca, velho. Mô, foi rápido, hein? Foi rápido, né, mano? Não, velho. Aí, YouTube. Pode mandar... Ai, 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 ai. Pode mandar plaquinha, hein, ó. Tá aqui, ó. Cem mil e... Nossa senhora, que cacete amor. Manda a placa. Obrigado. Ai, quero a placa. Cem mil. Nossa, você já passou dez vezes aqui nessa... É Tatuagem, meu irmão. Essa agulha não é de borracha. Acabou já. Acabou, mas vou retocar o ozinho aqui, ó. Nossa. E aí por que não tatuar, né? Na verdade, eu tava cansado de sentir dor e aí eu combinei com o Didi, eu falei, ó, toda a tática que eu fizer, eu vou fazer em você também pra você ver como é que dói. Porque, não, mentira. Nem teve isso, teve. Não, não teve nada disso.